Móveis e objetos do século passado usados por barões do café são doados ao centro de memória da Unicamp. São mais de 50 peças, mobílias de sala e quarto e quadros, um conjunto de relíquias da segunda metade do século XIX. Móveis que retratam a época da explosão cafeeira no estado de São Paulo e mostram o estilo de vida dos barões do café no interior paulista. Alguns móveis fazem parte da história, como estas cadeiras que pertenceram ao regente Diogo Antônio Feijó. A coleção de quadros também é grande e valiosa. Entre as obras, telas de Benedito Calisto e Salvador Caruso, um acervo que pertencia à família Souza Campos, uma das mais tradicionais de Campinas e que foi inteiramente doado ao centro de memória da Unicamp. Entre os primeiros povoadores de Campinas estavam os Souza Campos. A mobília de sala e quarto e o conjunto iconográfico representado por oito quadros tem uma significação especial na medida em que talvez não se encontre outro conjunto similar para o século XIX e a época de expansão cafeeira de Campinas. O acervo será transferido para a Unicamp assim que o centro de memória encontrar um espaço adequado para os móveis e objetos da família Souza Campos.